Boa noite, Lisboa! Agora sim, vamos fazer uma festa, pessoal! Não é falta de empanho, médico e afeto, sinto que não tem calças que banha Indo ao mês, vai ao mês, já eu tô de rito, ao mês vazias, meras de rico e veste É sexta-feira Suéi a semana inteira Com o ao senhor não trago uma questão Alguém me arranja emprego, ponto, ponto, ponto Já, 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 já Eu desenterro o país, o que pouco frequenta Mas qualquer dia, a água lhe arrebenta De pouco em pouco, nas redes sociais Houve em supernadas que eu não vejo nos jornais Ter carro é impossível, tive que vender Para ter cor investível, tenho parte da carriza Mas hoje estão em greve, só preciso que bolei Alguém que morreu É sexta-feira Soei a sua mariteta No bolso não está com questão Alguém que erra sempre Já, já, já É sexta-feira Quero ir para a brincadeira Mas eu não tenho questão Alguém que erra sempre Já, já, já Basta ser honesto e eu aceito propostas Os cotas já me querem ver pelas costas Eu te vou arranjar dinheiro para uma renda Não tenho condições nem para alugar uma tenda E os bancos só me prestam a quem não precisa A mim nem me empresta por mudar de camisa Vou jogar ouro bilhões a ver se acaba É sexta-feira Soei a semana inteira Estou bom se não está com questão Alguém que erra sempre Já, já, já É sexta-feira Quero ir para brincadeira Mas eu não tenho questão Alguém que erra sempre Bom, bom, bom Já, já, já Bom, bom, bom Já, já, já Tem que ser bom Já, já, já Bom, bom